E assim eu fiz a colagem de todas as peças do sapinho que eu venho fazendo, são um total de 25 peças. E eu fiz a colagem na base, né? E agora eu vou fazer o recorte dessas peças, deixando um meio centímetro em volta dele, pra então estar colocando na parte da frente das viseiras, ok? E esse aqui está ficando, né? Como está ficando as nossas peças. São 25 sapinhos e eu estou achando lindo ter colado todos no mesmo momento, pra só então fazer o corte. Estou amando ver, tanto sapinho assim jantinho. Deu quase toda essa parte da folha, né? Que essa aqui é a metade de uma folha de um por um. E as 25 peças, deu quase toda ela. Música Música Legenda por Sônia Ruberti